Grande exibição do Benfica no jogo com o Dinamo de Kiev. Otamendi aqui aos 12 minutos a cabecear para a grande defesa de Buchan. Minuto 19, livre de Grimaldo. O gol ainda beija o posto da baliza do Dinamo de Kiev. Minuto 21, Gonçalo Ramos pela sobra para Neres. Grande lance, grande remato de Neres. Buchan novamente intervindo e evitando o golo. Espetacular remato de Neres, defesa de Buchan. O golo ao minuto 27. Na sequência de um canto, Neres a cruzar. Otamendi a cabecear. 27 minutos, 1-0 para o Benfica. Benfica com uma exibição de gala na primeira parte. Cruzamento preciso da Neres. Otamendi, 1-0 para o Benfica, minuto 27. Capitão correndo ao passe da Neres. Fazer 1-0. Minuto 40. A atenção de Rafa ao erro da defensiva do Dinamo. Rafa não perdoa. 40 minutos. Rafa, 2-0 para o Benfica. Concentrado, atento. Rafa corre ao lance. E fatura o 2-0. 3-0. Excelente golo. Rafa acelerando o jogo. Gonçalo Ramos temporizando. Bola para Neres. Remate espetacular. Grande golo. Minuto 42. Neres a fazer o 3-0. Exibição de gala. da equipa do Benfica, frente ao Dinamo de Kiev. 3-0 ao intervalo. Ramos para Neres. Magnifico. Grande remate. Vale a pena ver. Mais uma, mais duas vezes. Remate tecnicamente fantástico da Neres. fazer o 3-0. Minuto 42. Segunda parte. Gonçalo Ramos saiu. Lesionado. Rafa manteve-se em campo. Foi a jogo Musa. Minuto 84. Musa põe Enzo Fernandes na cara do golo. Mas Buchan evita. E novamente Musa, já em tempo de compensação, a chutar para mais uma defesa de Buchan. Benfica 3-0 no marcador. Está na fase de grupos da Liga dos Campeões Europeus. 59 mil espectadores nas bancadas do Estádio da Luz.